No estádio Zinho Oliveira, a partida Águia de Marabá e Paysandu começou equilibrada. E para a alegria da torcida do Papão, o primeiro gol da partida foi marcado por Herveton, ainda no primeiro tempo. Em vantagem no placar, a equipe da capital paraense manteve a superioridade até o intervalo, mas Esdras empatou no segundo tempo. O azulão e o papão jogaram de forma ofensiva, mas o jogo terminou no empate de 1 a 1. O azulão permanece segurando a lanterna do grupo A e o papão fica fora da zona, já que o nono colocado foi derrotado pelo Cuiabá. É difícil de jogar aqui, é difícil de vencer aqui dentro. Não é o Paysandu que tem dificuldade não. O Paysandu até fez um jogo bem equilibrado, tivemos algumas chances de fazer gol. Eu acho que de todos esses jogos que eu fiz aí, que a equipe fez sob o meu comando, foi o jogo que nós perdemos mais gols. A gente vem trabalhando bastante esse aspecto, finalizações, mas é um absurdo. Acredito que no segundo tempo nós poderíamos ter feito 3 a 4 gols tranquilamente.